Bom dia a todas e todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos, um bom dia para você também que está acompanhando a gente da TV UFMA lá no Maranhão, também sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje, sexta-feira, dia de falar sobre os reajustes salariais, porque a gente teve o resultado das negociações salariais e a gente vai passar por essa boa notícia. A gente também vai falar sobre a isenção do imposto de renda, então a aprovação do Senado para isenção até dois salários mínimos e outros assuntos que estão movimentando o dia, então a gente vai falar sobre o Conselho da Petrobras, que se reúne hoje e deve discutir aí os dividendos e, além disso, vamos passar aí pelas atualizações do conflito que aconteceu nessa madrugada lá no Oriente Médio. Mas, antes de tudo isso, vou convidar o André para bom dia para vocês. André, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Um bom dia especial ao pessoal que está acompanhando a gente pela TV UFMA, São Luís e São Luís do Maranhão e região. Bem, gente, hoje a gente vai falar aí sobre as negociações salariais, mais o meio de sucesso, vamos explicar o porquê disso. Vamos falar também aí da isenção do imposto de renda. Vamos falar aí de tudo que aconteceu essa madrugada, porque teve esse ataque aí de Israel ao Irã e isso aí deve ter metido bastante aí com as bolsas, principalmente o fechamento delas na Ásia. Mas, antes de tudo, Débora, já vamos passar aí pela agenda para a gente saber aí o que que o nosso telespectador pode esperar no dia de hoje? Vamos falar da agenda, porque mais um dia, que hoje a agenda está mais curta, a gente não tem tanta divulgação de indicadores, mas temos aí eles mesmos. Vocês já devem estar até imaginando, porque a gente tem os dirigentes do FED e de outros bancos centrais tomando conta da agenda no dia de hoje. Então, vamos passar aí pelos principais pontos que já saíram e que ainda estão para ser divulgados aí durante o dia. Antes da abertura, a gente já teve dois balanços sendo divulgados, então a American Express e a P&G divulgaram os balanços, seus resultados corporativos nos Estados Unidos. Hoje saíram os dados do PPI, então o Índice de Preços ao Produtor de Março na Alemanha e no Reino Unido a gente teve vendas no varejo. Em seguida aí, a agenda já pula para as 11 horas, então a gente já está falando de um horário próximo ao nosso aqui. A gente tem dirigentes, tanto do Banco da Inglaterra como o presidente do FED de Chicago, hoje aí participando de eventos e se pronunciando. Lembrando que ontem foram justamente os discursos dos dirigentes do FED de Nova York e de Atlanta que acabaram mudando a direção dos mercados. Então, por isso que a gente tem aí essa centralidade. Mas não para por aqui, a gente tem mais dirigentes aí dos bancos centrais se pronunciando nessa manhã. Então, vamos dar continuidade aqui à nossa agenda. A gente tem mais alguns dirigentes e a gente tem também aí a reunião da primavera, né? A reunião de primavera do FMI e do Banco Mundial que continuam acontecendo com a participação do Roberto Campos Neto e do Fernando Haddad e esses também, essas participações e esses discursos têm refletido bastante no movimento aqui do nosso cenário doméstico. Então, tem mexido também com o nosso mercado. Então, a gente tem a participação do Roberto Campos Neto no painel Fluxos de Capital e Crescimento para Onde Vai o Dinheiro na própria reunião de primavera. E hoje também saem aí os poços de petróleo em operação nos Estados Unidos às duas horas. Então, um dia, como falei, mais voltado para dirigentes dos bancos centrais, algo que tem se repetido bastante durante a semana e nas semanas passadas também, mas justamente porque o mercado, desde a ata do FED e até mesmo desde a última reunião aí do Banco Central dos Estados Unidos, o mercado e os mercados de uma forma geral têm buscado aí alguma sinalização nesses pronunciamentos. Então, a gente ainda tem essa centralidade muito presente porque não se sabe quando o Banco Central dos Estados Unidos vai começar o início, vai dar início, na verdade, aos seus cortes de juros e aí isso tem potencial para mexer muito aí com as bolsas de uma forma geral. Então, hoje a agenda aí, mais um dia da marmota na nossa agenda porque a gente tem a centralidade aí dos dirigentes dos bancos centrais. Vamos, então, já passar para o nosso giro pelo mundo aí porque tem bastante coisa para a gente falar, né? A gente tem a notícia que a gente coloca aí no nosso site todo dia aí e sugere para vocês fazerem a leitura porque lá vocês vão ter os motivos, as causas, o que esperar, o que já aconteceu, como fecharam a Ásia, né? A gente teve aí esse ataque ao Irã, né? Essa manhã. O Irã é um grande produtor de petróleo, então isso aí deve ter afetado bastante aí já que a desgraça está pouca, né? Está todo mundo aí com aversão ao risco aí lá no talo por causa da política dos Estados Unidos. Isso aí deve ter melhorado ainda mais a situação, né? Então, o risco hoje aí, ninguém quer ter risco, né, Débora? Exatamente. Hoje, até estava falando mais cedo aí como é engraçado, né, o mercado ter sentimentos, mas hoje o mercado está com o sentimento de aversão ao risco muito aflorado, né? Então, a gente não tem aquele apetite que já está muito diminuído pelo mercado de maior risco, a gente tem realmente aí o mercado mais avesso ao risco, né? Então, tentando buscar investimentos mais seguros. Então, esse movimento aconteceu, bastante ontem, justamente porque a gente teve aí os pronunciamentos dos dirigentes do FED, como já falei, dirigentes do FED de Nova York e de Atlanta se pronunciando e ambos falaram ali em relação ao início de corte dos Estados Unidos e as incertezas que a gente tem em relação ao início de cortes de juros por lá. Até falaram que talvez, né, quando a gente analisa aí o discurso do Rafael Bostic, que é o dirigente de Atlanta, a gente vê ali uma, até uma fala mais voltada para a incerteza se os cortes vão acontecer ou não nesse ano. Então, não é nem quando eles começam, mas se eles vão acontecer. E aí, ele falou sobre isso, falou sobre a centralidade ali de atingir a meta de inflação, entre outros pontos. Falou que está acompanhando os dados e que a gente tem ali essa incerteza grande se os cortes podem acontecer ou não esse ano. E o mesmo, a mesma linha foi tomada ali pelo dirigente de Nova York. Então, a gente vê, né, essa incerteza cada vez maior em relação a cortes ou não de juros nos Estados Unidos e se a gente tiver cortes, quando eles começam. Então, esse sentimento já de aversão ao risco, já pela busca de investimentos mais seguros e busca de segurança em um momento de muita incerteza. E a gente tem alguns termômetros ali para medir a incerteza. Um deles é o ouro, né, o ouro ele acaba até subindo mais quando a gente tem movimentos de maior incerteza, porque as pessoas tentam buscar essa segurança do ouro. O outro é o índice de volatilidade do S&P. Então, a gente vê que nesses momentos, né, a gente consegue ter uma ideia de como é que está a incerteza do mercado de uma forma geral e como é que está até o nível de temor. E a gente está vendo que nessa última semana, outro ponto que também pode ser usado para isso é o dólar, na última semana todos esses índices subiram, né, justamente por essa junção de fatores. Então, a gente está falando de um conflito, uma possível escalada de um conflito no Oriente Médio envolvendo um grande produtor de petróleo, ao mesmo tempo uma grande incerteza em relação a cortes ou não dos juros nos Estados Unidos. Então, isso propicia mesmo esse sentimento realmente mais de aversão, mais avesso ao mercado de risco e os investidores de uma forma geral, os mercados de uma forma geral vão buscar essa segurança nos ativos de menor risco. Então, a gente está falando de Treasury e a gente está falando também, muitas vezes, até do ouro como um último ponto ali, como se fosse um goleiro da carteira das pessoas, porque é a última defesa ali, uma das últimas defesas. Então, a gente vê esse movimento acontecendo e aí nessa madrugada, a gente teve até o momento que as bolsas asiáticas fecharam, a gente ainda não tinha ali a confirmação da autoria do ataque, nem pelo Irã, nem por Israel. Então, Israel não tinha assumido a autoria e o Irã não tinha atribuído a autoria do ataque a Israel. Então, a gente tinha ainda essa incerteza quando as bolsas asiáticas fecharam logo no início da manhã, porque esses ataques aconteceram na madrugada. Então, a gente viu esse movimento acontecendo e trazendo uma grande incerteza nos mercados asiáticos que já estavam ali com um humor deteriorado, vindo do fechamento de Nova York do dia anterior. Então, eu vou colocar aí para vocês o Nikkei 225 na tela, porque foi ele quem liderou aí as quedas do dia. Então, o Nikkei caiu 2,69 hoje, foi a maior queda entre as bolsas asiáticas e justamente por esses fatores que já foram explicados. A gente tem ali várias camadas de incertezas que estão trazendo esses movimentos aí mais negativos para os ativos de mais risco. Então, as bolsas, elas têm sofrido bastante aí e o Nikkei 225 não foi diferente, não só por toda a conjuntura, mas também pela sua sensibilidade ali a movimentos nos Estados Unidos. E ontem foi um dia bastante ali misto para os Estados Unidos. As bolsas que não fecharam no negativo, fecharam muito perto do 0 a 0, porque elas reverteram todos aqueles ganhos que a gente viu de manhã. E o mesmo aconteceu aqui com a nossa bolsa. A gente viu a bolsa abrindo em alta, mas conforme a gente foi tendo ali dirigentes dos bancos centrais falando ao longo do dia, essa alta chegou a virar uma perda e no finalzinho, por conta da Vale ali, a nossa bolsa fechou perto do 0 a 0 com uma alta de 0,02. Então, foi ali o último fôlego da nossa bolsa, mas num dia aí de sentimento realmente muito negativo e de muita incerteza. Vamos agora para o nosso Brasilzão, né, Débora? Porque a gente tem notícia aí sobre as negociações salariais, uma notícia bem positiva. Se a gente pegar no ano, a gente já tem 86,1% das negociações salariais com reajustes acima da inflação e nesse mês foi acima de 85% dos reajustes acima da inflação. A gente tem até uma tela aí para deixar bem claro aí o que aconteceu aí para vocês aí, um gráfico que a gente montou mostrando aí o que que teve de reajuste acima, igual, abaixo. O INPC é o índice inflacionário que se usa para medir a inflação aí nos reajustes justamente porque ele também é usado aí na hora de você negociar esse reajuste. Ele é um índice que ele é um pouco mais próximo aí da inflação que o trabalhador acaba enfrentando. Ele tem menos itens de luxo, então ele é um índice um pouco mais realista aí, pelo menos para a gente falar aí na questão aí da cesta de consumo de bens aí do trabalhador, né? Então a gente vê aqui no mês de março 85,7% das negociações vieram acima do INPC, ou seja, que você teve ganho real aí de salário e 86,1% no ano já foram acima da inflação. Somente 9,9% foi igual, ou seja, mesmo assim ainda pelo menos 10% quase aí das pessoas que negociaram seu salário aí em março conseguiram pelo menos um reajuste salarial que não gerasse perda, ou seja, você conseguiu pelo menos recompor a inflação daquele momento e no ano isso aí está em 10,7%. Aí quando a gente vê os abaixo do INPC, ou seja, aquelas reajustes que você tem um resultado abaixo da inflação, ou seja, perda de salário real, de fato, né? Você tem que nesse mês foram só 4,4% e no ano foi só 3,2%. O que que está acontecendo? A gente tem alguns fatores para explicar isso. Primeiro que o desemprego está muito baixo. O segundo é que a gente tem aí uma situação de reajustes que precisam ser bem baixos para conseguir ultrapassar aí, para conseguir gerar ganho real, porque a inflação está baixa, então o custo para a empresa de fazer esse reajuste está bem menor que a gente tinha antes e você tem aí então, essa situação toda gera um grande poder de barganha aí para a classe trabalhadora, isso aí melhora as condições de negociação e isso aí acaba gerando aí esse sucesso todo. Desde o começo do governo Lula a gente está com níveis bons, acima de 80%, no último governo foi acima de 70%, não chegou a 80%, mas foi próximo, a gente já está acima de 80% esse ano, lembrando que isso aí foi bem comum durante o governo Lula 2, esse sucesso acima de 80%, durante o governo Dilma a gente chegou quase em 100%, então é acima de 90%, 95% o sucesso das negociações salariais. E você tem também o 19º mês consecutivo aí de aumento na renda recebida pelo trabalhador justamente por causa desse grande sucesso. Se a gente for pegar por região também, a região sudeste é a que teve maior sucesso, quase 90% dos reajustes acima da inflação e mesmo assim até a região que teve maior em sucesso, que é a região nordeste, ainda ficou acima da inflação, a quantidade de reajustes acima da inflação ficou acima de 80%, 82%, então é um caso geral aí de que todos os países estão tendo reajuste acima da inflação, acima desses 80% e também se a gente pegar aí por setor, também significa, também a gente vê aí que os setores mais organizados, que é o setor industrial, onde tem os sindicatos mais fortes e o setor de serviços, eles também estão com reajuste muito alto, os dois acima de 88%, a indústria 89% e o serviço 88%, e aquele que tem baixa organização aí está com reajuste menor, só 74%, então a gente vê aí que organização trabalhista, baixo custo de reajuste e desemprego baixo, o que faz com que você não tenha essa reserva, essa massa de desempregados aí, essa reserva de desempregados para o capitalista, para o empresário, ajuda muito o poder de barganha do trabalhador e a gente consegue ter esses bons resultados, Débora. É uma boa notícia aí para o trabalhador que viu a sua renda enxugada e com reajustes muito baixos nos últimos anos, principalmente se a gente pega aí do governo anterior, então aqui uma boa notícia para o trabalhador e tem uma outra boa notícia que foi justamente a aprovação ontem no Senado da isenção de imposto de renda para até dois salários mínimos, né? Claro, a gente sempre fala que a tabela de imposto de renda, ela ainda tem uma defasagem grande, mas essa notícia aí também é uma boa notícia para o trabalhador brasileiro, né André? Exatamente, é bom a gente lembrar o seguinte, que a tabela estava defasada, mas ela estava defasada justamente, ela está defasada, mas ela podia estar um pouco melhor se você tivesse reajuste nos seis anos que a gente viveu sobre a dupla Temer e Bolsonaro, porque nesse período aí não teve reajuste nenhum da tabela do imposto de renda, o primeiro reajuste da tabela foi ano passado e esse ano a gente teve um novo reajuste, então quem ganha até dois salários mínimos não paga imposto de renda, então pelo menos a gente está tendo esse reajuste na negociação, óbvio que você deveria melhorar, a gente fez um cálculo aí justamente no final de 2022, se não me engano, mostrando aí que na verdade se a gente fosse pegar, simplesmente aí fazer um reajuste via IPCA, né, do reajuste que estava aí desde o último reajuste, que foi o do governo Dilma, já deveria estar pelo menos em cinco, seis mil reais por mês aí essa isenção do imposto de renda, então a gente está longe ainda de ter uma situação boa, né, mas a gente está melhorando pelo menos, né, a gente está, a gente precisaria ter um reajuste um pouco maior, a gente, mas para quem você tem aí até dois salários mínimos, daí significa muita coisa, porque é mais renda que o trabalhador vai ter no bolso, essa renda ele vai poder fazer o que ele quiser, se ele quiser poupar ele poupa, se ele quiser gastar ele gasta, vai consumir com serviços, vai consumir com compra de bens e espero que ele faça isso mesmo, né, porque aí você aquece a economia, então é mais dinheiro aí para um grupo de pessoas que tem uma propensão, né, consumir muito elevada, né, porque realmente é uma demanda reprimida que essas pessoas possuem, né, então elas querem consumir, mas elas não têm renda para consumir, então com essa renda essa elas podem consumir alguma coisa a mais, então outra boa notícia aí, claro, estamos longe do ideal ainda, é importante ressaltar isso, mas pelo menos a gente está tendo reajuste aí nesse momento, né, Débora? Pois é, um reajuste que ficou esquecido, aí ficou guardado nos últimos anos, como o André bem disse. E uma outra notícia aí que tem potencial, né, para mexer aí com o nosso mercado nessa manhã é a reunião do Conselho da Petrobras, uma reunião que era muito aguardada durante a semana toda, então a gente tinha aí o mercado esperando ansiosamente por essa reunião, ele não está esperando ansiosamente por essa reunião à toa, né, a gente tem aí essa reunião do Conselho da Petrobras agendada para essa sexta-feira e tem alguns assuntos que devem entrar em pauta durante esse encontro, durante essa reunião do Conselho da Petrobras. Uma delas, vocês já devem imaginar, que é a discussão em relação ao pagamento dos dividendos extraordinários, né, se vai pagar parcial ou se vai pagar integralmente ali os dividendos extraordinários da Petrobras. Esse é um assunto que interessa muito ao mercado, então o mercado não à toa estava aguardando ansiosamente pela reunião do Conselho porque realmente há esse interesse por parte do mercado que a Petrobras distribui os dividendos extraordinários de forma integral. E como esse assunto pode entrar e deve entrar em pauta aí na reunião de hoje, as ações da Petrobras, elas estão sendo bastante afetadas desde a pré-abertura em Nova Iorque. Então a gente já estava vendo ali as ações da Petrobras subindo e vocês podem até me perguntar, Débora, elas estão subindo por conta da alta do petróleo? Não estão subindo por conta da alta do petróleo, daqui a pouco a gente vai ver isso quando eu mostrar ali o giro de mercado. Mas o petróleo, ele teve um salto durante a madrugada. Quando começaram ali as incertezas, né, em relação aos ataques, se teria até uma retaliação maior, se ia parar por ali, o petróleo chegou a subir 4% durante a madrugada. Então foi realmente ali um salto do preço do petróleo. Mas esse salto não se manteve, ele não conseguiu ter fôlego para continuar nesse patamar e agora já está numa certa normalidade. Está em alta, mas nem numa alta acelerada. Inclusive ele chegou a oscilar entre sinais ali durante a manhã. Então não é uma alta firme do preço do petróleo e ele não está acima de 90 dólares por barril. Então não é isso que está puxando a Petrobras para cima hoje. O que está puxando a Petrobras para cima hoje é o olho no mercado, na reunião do Conselho, por um dos primeiros pontos que vão ser discutidos lá, que é justamente o pagamento dos dividendos extraordinários que o mercado quer que seja realizado. Então esse é um primeiro ponto aí, por que que essa reunião está ganhando tanta importância. O segundo ponto, e isso até foi já negado, mas há rumores de que pode ser discutido também nessa reunião, o preço dos combustíveis. E caso a gente tenha uma discussão em relação a preços dos combustíveis ou possíveis defasagens, poderia ali ter alguma sinalização de reajuste. Isso não foi confirmado, mas foi aí especulado pelo mercado fortemente. E o mercado, claro, aqui seguindo seus interesses, tem aí total interesse, ficou um pouco redundante, mas tem ali total interesse que tem esse reajuste aí até para aumentar possíveis lucros futuros da Petrobras. Então a gente vê aí dois assuntos pautados nessa reunião que servem muito aos interesses do mercado. Então não é à toa que a gente está vendo as ações da Petrobras hoje subindo quase 1% na média, porque a gente tem uma das ações subindo mais de 1% e a outra chegando próximo aí de 1%. Então esse aí é um assunto que deve tomar bastante o noticiário do mercado, deve ficar muito na centralidade hoje, justamente aí pelo seu potencial de agradar o mercado e elevar o preço das ações da Petrobras. geralmente o que agrada o mercado aí não é muito bom para nós, mas fazer o que? A gente está fazendo tanta sinalização para o mercado aí agora, porque precisa agradar essa entidade mágica, é mais uma, mas fazer o que? Espero que realmente, o ideal não seria pagar esses dividendos extraordinários para a gente poder gastar isso aí em investimento e não reajustar o preço dos combustíveis agora, porque está todo mundo, todo mundo sabe aí que isso aí é uma, que essa volatilidade cambial principalmente é temporária, né? Então justamente você tem essas margens aí justamente para evitar, né? Essa defasagem que está de 25% agora do petróleo, a gente, quando você teve uma baixa aí, a gente também manteve aí do mesmo jeito, né? Então a gente poderia ter isso, né, Débora? Exatamente, no curto, médio prazo até se espera que o dólar possa ficar em alguns patamares mais altos, por exemplo, justamente por conta de todas as incertezas que a gente tem enfrentado. Então a gente está enfrentando uma possível escalada de um conflito no Oriente Médio, a gente está enfrentando também aí uma incerteza em relação à condução de política monetária dos Estados Unidos que está muito forte e isso tem muito potencial para subir dólar no curto prazo, mas no médio prazo a expectativa é que o dólar não se mantenha nesse patamar mais alto e que ele recue. E o mesmo aí com o preço do petróleo, a gente está vendo uma volatilidade muito grande, né, e uma crescente dos preços do petróleo justamente aí com base na incerteza em relação a um dos maiores produtores estarem inseridos num conflito. Então a gente, essa possibilidade de entrar realmente no conflito, isso está mexendo muito aí com o preço do petróleo e acaba trazendo essa volatilidade no curto prazo. Então esse temor, essa incerteza do mercado acaba propiciando isso, mas quando a gente olha até para o dólar no médio prazo, a gente não vê essa consistência de dólar nesse patamar tão alto, ele pode voltar a arrefecer. Então justamente, né, a gente vê o mercado brigando aí esses acenos para o mercado o tempo todo, né, porque ele briga pelos seus interesses, mas a gente tem que lembrar aí que muitas vezes eles não refletem os nossos interesses. André, eu vou agradecer aí sua participação com a gente, eu vou fazer o giro de mercado agora, se quiser se despedir da audiência, fica à vontade. Um bom fim de semana a todo mundo, o pessoal lá da TV UFMA lá, São Luís do Maranhão em região aí, um grande abraço, a gente se vê aí na próxima segunda-feira, tá bom gente? Até mais, tchau, tchau. Até André, bom fim de semana para você, ele está de volta com a gente aí na segunda-feira. Vocês ficam aqui comigo porque a gente ainda tem o giro do mercado, então a gente vai colocar aí na tela de vocês, né, para vocês verem também, porque na minha tela já está a performance do Ibovespa hoje, eu coloquei o Ibovespa aí não à toa, porque a gente tem alguns pontos importantes para discutir nessa manhã. O Ibovespa, ele está subindo hoje, então a gente pode ver que a gente teve várias quedas consecutivas, que são todas essas barrinhas vermelhas. A gente teve um suspiro ontem positivo, que foi aquela leve alta de 0,02 e hoje a alta ela está um pouco mais firme. E como falei, não vem ali tanto do preço do petróleo. Pode vir sim um pouco ali do preço das commodities ligadas ao minério de ferro, então as ações mais ligadas ao minério de ferro, que são mineração e siderurgia, continuam ali com algum fôlego, porque o minério de ferro continua em ascensão ainda ali na China, mas o preço do petróleo hoje, ele conseguiu ter o salto mais arrefecer, como eu já falei. Uma das maiores altas aqui que vocês estão vendo, a primeira linha das altas é a Pets. Isso porque a gente tem uma especulação em rumores que ela pode ali ter uma junção das suas operações com a Cobase. Então a gente está falando de duas empresas de pet e elas podem se juntar e trazer uma receita muito grande caso isso aconteça. Então diante dessa especulação, desse rumor, a gente vê a Pets subindo bastante hoje. Em segundo lugar, a CVC que sofreu todos esses dias, porque a CVC ela é uma ação ali ligada a turismo e a gente teve uma escalada muito forte do dólar e normalmente ações de companhias aéreas e de turismo respondem diretamente a altas de dólar, porque isso espera que as pessoas vão viajar menos com o dólar mais alto. Então a gente vê a CVC hoje se recuperando porque a gente tem aí uma queda acontecendo no dólar, então vou colocar aí para vocês agora de forma mais geral o que está acontecendo nesse giro de mercado. Então vamos lá, o Ibovespa como vocês já viram está positivo. A gente tem um movimento de alta no petróleo Brent, mas um movimento de alta bem controlado, então a gente está falando aí de uma alta de 0,49, 0,60, a gente chegou a ver aí uma alta de 1%, mas uma alta controlada perto do que a gente viu na madrugada que o petróleo soltou quase 4%. Então como eu falei, não é desse impulso que traz sim um fôlego extra para a Petrobras, mas não é daí que está vindo toda a alta dela. Como eu falei, e já foi bem explicado aí, a alta da Petrobras está sendo muito puxada pela expectativa da reunião do Conselho e qual vai ser o desenrolar dessa história. Então isso deve ficar bem na centralidade. A gente vê as bolsas mavoiorquinas caindo hoje, então ainda respondendo aos temores e por todas as incertezas que a gente tem por lá, ontem a gente viu o humor, como já falei no começo do programa, deteriorando durante a tarde e aí é muito puxada pela, essa queda de humor, esse mau humor foi muito puxada aí pelos dirigentes do Fed que acabaram se pronunciando à tarde e acabaram trazendo ali até um discurso mais rígido do que se esperava. Isso acabou revertendo toda a direção que o mercado seguia e aí a gente vê esse mau humor continuando hoje por mais que as Treasuries estejam muito contidas. Então vocês estão vendo aí na linha Treasuries 10 anos, a gente tem aí o rendimento dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos e hoje eles estão oscilando muito perto do zero a zero entre perdas e ganhos. Então não está sendo um daqueles dias que a gente vê aí a alta muito forte das Treasuries. O DI Futuro, que é a nossa curva de juros aqui, os nossos juros futuros e as expectativas para os nossos juros estão caindo também. Então hoje a gente tem um arrefecimento daquele sentimento que foi muito presente de ter ali uma expectativa de juros mais altos, até pelas falas do Roberto Campos Neto na reunião de primavera do FMI e do Banco Mundial, isso acabou trazendo ali uma alta muito forte para os juros em todos os vencimentos, sobretudo até nos mais curtos. E aqui a gente está vendo 2032, então a gente está falando de oito anos, hoje negociado a 11,55, um patamar alto considerando aí os patamares que a gente estava no fim do ano passado. Mas hoje aí operam em queda, o que também traz um fôlego para a nossa Bolsa, até para aquelas ações mais sensíveis a juros, então a gente está falando de consumo, a gente está falando de construção civil, responderem de forma positiva e subirem hoje com um pouco desse alívio em relação a juros, mas um alívio bem pequeno, perto do movimento que a gente viu na semana. Como falei, o dólar cai hoje, muito respondendo aí a essa possibilidade de trégua na alta das treasuries e a gente tem também um movimento de correção aqui do dólar, porque ele subiu bastante no começo da semana, chegou a atingir 5,30 e agora opera 5,22. Como falamos aí, é um patamar ainda alto para dólar, mas que se espera que no médio prazo ele possa voltar à normalidade. Então aqui um movimento de volatilidade bem específico desse momento do dólar, que acaba dificultando aí bastante também alguns pontos, como falei agora, as ações mais sensíveis a dólar. O petróleo Brent, então, como já falei, sobe e também traz esse fôlego e minério de ferro continua também dando fôlego pelo lado das commodities para o Ibovespa. Então hoje a gente tem um dia negativo em Nova York, nosso Ibovespa se descolando desse movimento e puxando aí o dólar também para baixo hoje, muito aí por esse fôlego trazido pelas grandes ações, ações de maior peso e a gente está falando principalmente de Petrobras e Vale. Então esse aqui é o nosso giro e agora eu vou dar os últimos recados aí para vocês antes de chamar o rolê ICL, porque faltam só dois dias aí para o nosso encontro de domingo. Então no dia 21 de abril, às 8 horas, a gente vai ter aí a super aula com a Lei da Guevara. Então a gente está falando aí da filha do Che Guevara, história contada aí do maior revolucionário de todos os tempos por sua filha. Então não é a história que vocês estão acostumados a ver e vai ser imperdível. Então até a vitória é sempre Che, pura Lei da Guevara, não se esqueçam de se inscrever, o link está aqui embaixo, iclmercado.com.br, entra lá, deixa o sininho para vocês não esquecerem, dia 21 de abril é feriado, mas cai no domingo e aí vocês podem assistir essa aula às 8 horas. Então gente, não percam, não deixem de se inscrever, que vai ser imperdível, vai ser sensacional. Agora vocês ficam com o rolê ICL na seguida, eu já estou até ficando aqui sem fôlego, porque estou aqui nessa maratona para passar todos os recados para vocês. Fiquem com o rolê ICL, agora às 11h30 da manhã, vocês vão ficar em excelente companhia do William Deluca e do Guga Noblat. E na segunda-feira a gente está de volta aí com o mercado, vamos falar das expectativas para a semana, vamos ver se o mercado acertou ou não, já estou adiantando para vocês que errou de novo e agora vocês ficam aí com o rolê ICL, um bom fim de semana, até segunda-feira, um beijão. Faltam só dois dias para o nosso encontro Che Guevara, hasta la victoria siempre, a biografia do maior líder revolucionário de todos os tempos, contada por sua filha, a Leida Guevara. Para você se inscrever é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo e em poucos segundos, gratuitamente, você vai estar inscrito. Se você já se inscreveu, é só ficar atento ao seu e-mail, onde vai chegar o link no dia do encontro para você poder assistir de graça. A gente se encontra lá, ninguém pode perder esse momento histórico que o ICL trouxe para a gente.